Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo certo? Como é que tá aí? Hoje aqui em Erechim, um pouquinho, graças a Deus, né, gente? Mais quente, porque, pelo amor de Deus, né? Esses dias aí foram derrachar a boca do balão. Mas hoje, um dia bem agradável, assim, bem gostoso. E eu queria conversar um pouquinho com vocês. Me contem como é que tá aí na casa de vocês, como é que vocês passaram a tarde. Eu vou contar pra vocês que eu tô bem cansada, porque eu tô me virando entre o José, o Zaque, as promoções, né? Então, acaba que fica um pouco pesado pra mim. Mas, eu sempre digo que a nossa força de vontade faz a gente a cada dia ser melhor. Estou exausta? Estou. Mas, eu sempre penso em vocês e no quanto eu quero dar o meu melhor. Então, eu tô passando aqui pra dizer que a promoção de R$39,90 está se findando. Por isso, eu queria muito que você aproveitasse, tá? Então, eu vou deixar os dados aqui. É... Por quê? Porque tá acabando, gente, a promo. Então, aproveitem, tá? Que eu deixei o Pix e também o WhatsApp para que vocês mandem o comprovante. Sempre recapitulando que o prazo é de 10 dias combinado. Esta promoção é maravilhosa. Uma promoção que vai aquecer o coração de vocês com recadinhos espirituais. Eu acho que isso é um direcionamento pra nós, tá? Então, bora aproveitar. Os dados estão aqui embaixo. Quer dar oi, filha? Mãe, eu vou ser quando você vai buscar. Depois, a mãe cuida do José e vocês vão, tá? Certo? Então, o que que eu quero dar um oi aqui pro pessoal? Mostrar teu dente que caiu? Pessoal, o Zaque tá banguela, pessoal. Caiu meu dente. Tá banguela. É, eu vou trazer meu cá. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o Silvio Santos, tá? O pessoal viu uma matéria onde ele está hospitalizado, tá? Deixa eu só ajeitar meu sutiã aqui, que caiu. Jesus a mais. Então, eu vou... Vamos tirar as cartas pra ele, né? Pra ver como que tá, se isso é verdade. Qual é o real situação. Quer mostrar aqui pro pessoal, filho? Diz oi. Boa noite, pessoal. Olha aqui o meu carrinho de polícia. Eu acho que vai não se colocar aqui na minha frente. Que lindo, né? Dá uma boa noite pro pessoal. A mamãe segura aqui, ó. Senão vai cair. Vai cair, meu filho. Que Deus. Ah, agora eles estão vendo. Cuida pra não cair. Diz oi. Dá uma boa noite pro pessoal. Oi. Meu carro de polícia. Tem um monte de coisa lá dos cachorros aqui. Estão aqui, deixa eu tirar eles. Tem o filhotinho e o grandão. Vai pessoal, eu sou uau uau. Viu? Agora a mamãe vai fazer live, tá? Dá um beijo pra mamãe. Pitoco. Filhinho amado. Vamos lá então, gente. Vamos tirar as cartas para o Silvio Santos. Já aproveita, compra, gente. Compra a tua promoção, tá? Aproveita, porque eu sei que vocês gostam. Dentro de 10 dias vocês terão atendimento. Tenham calma comigo, gente. Tenham paciência, tá bom? Vamos lá então. Silvio Santos, gente. Eu tô com a calça aqui um pouco aberta, né? Porque ainda tô em fase de emagrecer. Já emagreci um monte. Mas é normal, né, gente? Vamos lá então. Vamos lá, Cigana. Silvio Santos. Carta da Lula. Carta da Estrela. Bom, assim, gente. Eu vou falar pra vocês as cartas que saíram. E aí eu vou interpretar junto com vocês, tá? Bom, aqui apareceu uma mulher, tá? Ela está omitindo algo referente ao Silvio Santos, tá? Então, aqui denota algo que tá sendo oculto, que não está nas mídias, vamos dizer assim. Que está sendo oculto, porque a Carta da Lua fala que essa mulher oculta algo. Já falei... Desculpa, gente. Tá coisa de mãe cansada. Já falei pra vocês que vai ter briga por herança, tá? Vai ter briga por herança, tá, gente? Vai ser uma briga bem feia que vai aparecer, assim, na televisão, enfim. E a Carta da Cruz e a Carta da Torre, tá? Posso estar muito enganada, mas me diz aqui que ele já tem ido e vindo pro hospital algumas vezes, tá? Que não são poucas, mas que a mídia não está relatando. Na minha visão de evidente, declarividente, eu vejo como se ele estivesse tratando algo que não é só a gripe, como dizem, tá? E se eu contar pra vocês que eu sinto que é como se ainda tivesse alguma coisa familiar pra resolver, tá? O Silvio Santos com uma mulher. Essa mulher um pouquinho mais velha, parece que tem alguma coisa que precisa ser resolvido, tá? Mas, gente, prestem atenção no que eu vou dizer. O ciclo está se fechando. Eu tenho uma data na minha cabeça, mas assim, Deus, ele nunca vai dar a data exata, porque quem é dono da vida e da morte, eu sempre digo é Deus, e a gente não pode passar em cima disso, ou a gente querer ser mais que Deus. Vocês já conhecem, sabem da minha humildade, porém, eu acho que pra família fica muito desgastante a gente ficar ah, vai morrer tal dia, porque é um membro, né, gente, da nossa família. Apesar de ser uma pessoa pública, ele é um membro, ele tem filhas que o amam e tudo mais. Só que, gente, eu, infelizmente, consigo ver o desencarno do seu, Silvio Santos, é como se a família já estivesse escondendo algo, ou como se a família estivesse omitindo algo, e também aqui eu vejo um tratamento que está sendo feito às escondidas, tá? Eu tenho uma data pra isso acontecer, e eu vou deixar registrada no grupo hoje. Como eu disse, eu sou humana, eu sou suscetível a erro, mas me vem uma data e uma hora, assim como me veio da Rainha Elizabeth. Então, eu vou colocar, eu não vou deixar aqui isso, com certeza, que eu não quero trazer ansiedade pros familiares, eu acho que até é uma falta de educação da minha parte, né? Mas eu vou colocar lá nos grupos, pro pessoal da Laranja Luchê, tá? Vou colocar, vou dar, vou deixar isso mais sigiloso, porque eu acho que isso é uma coisa que machuca, né, querendo ou não, e eu queria dizer pra você se preparar, porque o desencarno do Silvio Santos está muito próximo, e eu sinto isso fortemente em meu coração, e eu não poderia deixar de comunicar aqui a vocês isto, né? Então, caso você queira entrar no grupo, é só você clicar no link nos instores, ou no link da minha bio, é bem fácil de você encontrar. Outra coisa que eu queria falar, que eu vi aqui, gente, antes disso acontecer, vem um burburinho aí à frente, é como se fosse descoberto algo referente a um tipo de um homem da família dele, tá? Que vai trazer um pouquinho de confusão e vai deixar o nome deles, o sobrenome deles em alta, vamos dizer assim, na mídia, né? Trazendo bastante repercussão, tá? Bom, gente, eu tenho umas outras visões aqui um tanto quanto pesada, mas eu vou me recompor e vou passar lá no grupo depois, me veio uma coisa assim bem inusitada, que eu acho que eu tenho que analisar mais com calma antes de passar, porque é uma coisa muito séria, e eu vou dar um tetezinho para o José, cuidar do Zaque, tomar um bainho, tenho que terminar de responder o pessoal ali das consultas, aproveita, eu desliguei a internet antes e mandei um monte, então provavelmente vai as mensagens para vocês, tem 10 dias para vocês serem atendidos, e aproveita, 39,90, duas mensagens do espiritual, a promoção está se encerrando, tá? Então amanhã eu encerro, aproveite, porque não é sempre que eu tenho como fazer essas promoções, eu quero atender todo mundo com muito amor e carinho, tá bem? Um beijo, e hoje eu quero lá contar coisas que eu vi na minha clarividência e evidência para vocês no grupo, provavelmente antes eu colocava áudio, hoje eu já não consigo colocar tanto, por quê? Quando eu estou mandando coisas no grupo, eu estou com o Josézinho no TT, né gente? Daí ele se irrita quando eu mando áudio, por isso que muitas vezes eu escrevo, tá? Não sei se tem problema para vocês, se tudo bem, então a gente vai falar sobre isso do Silvio Santos e outras coisas que eu quero alertar vocês que está para ver, tá bom? Um beijo, gente, aproveitem a promoção, uma ótima noite para vocês!